Fala aí pessoal, aqui quem tá falando é o Matheus e hoje eu estou treinando pra vocês mais um vídeo de Roblox Mas dessa vez não vai ser um mapa, vai ser um tutorial Tutorial de como pegar uma skin grátis Lembra que não é o vídeo lá do... que eu fiz junto com o Gabriel faz um pouco tempo Junto ali no Spirit City Então, lá eu tinha uma skin, eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu fizesse um tutorial de como conseguir essa skin Então eu fiz do mesmo jeito, eu não ganhei uma olhada Bom, vamos começar o tutorial aqui no Roblox Bom, é o seguinte, ali embaixo vocês estão vendo o início, os jogos, o avatar, o chat e mais Que são os três pontinhos Vocês vão estar clicando em mais, nos três pontinhos E vocês vão estar clicando também em catálogo No catálogo, nós vamos esperar download E daí você, lá no cantinho da tela onde tem pesquisar do lado Aí vocês vão ter três barrinhas, vocês clicam nas três barrinhas Clica Daí você deixa assim Vai em cima, vai estar escrito ordem ou outra coisa No último, vocês vão estar clicando Daí vocês vão colocar em mais vendidos ou todos os negócios ali Ou o que tiver Daí vocês estão clicando em aplicar E vai estar aqui, ó Grátis Grátis, 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 grátis Grátis, grátis, grátis Mais grátis Mas alguns ainda vão estar tão, tão grátis Assim, olha aqui meu cabelo Que eu já tenho Olha aqui É o... A minha camiseta, que também é do Gab Também tem aqui, ó Olha aqui o boné do Gab E eu acho que isso não tem calça, tá galera? Eu não sei se tem calça Não tem que... Seja, mas eu acho que não tem em calça Aqui, ó, precisa comprar Robux Mas ali em cima, ó, tudo grátis Mas, então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E falou-se Fui